E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um jogo baseado em Minecraft E o nome desse jogo é Pixel Gun, é um jogo até bem famosinho já pela plataforma Android E eu vou estar jogando ele, o legal desse jogo é que tem vários modos de jogo aqui Tem batalhas né, tem tipo, dá pra ter clãs e tal, você tem que chegar no mínimo no nível 6 tá, pra participar de clãs A gente pode estar jogando entre amigos, dá pra convidar amigos aqui pra jogar, não sei se vocês estão vendo aqui no ladinho direito Tem mini jogos, dá pra jogar sozinho tá, eu vou até mostrar aqui ó, deixa eu ver se os mini jogos eu não sei se tá ativado Tá ativado pra mim aqui, os mini jogos eles tem aqui ó, as regras né, tá dizendo aqui ó, o mapa é só pra diversão e bate-papo Deixa eu mostrar o outro aqui Esse aqui é Campanha, pra gente entrar lá, esse aqui são as fases né, dá pra jogar fases Tem que matar um determinado tipo de zumbis e também tem o chefe no final que eu vou estar mostrando daqui a pouco pra vocês Esse aqui é um outro que tá dizendo aqui em breve, não tá liberado pra mim ainda O único que tá liberado pra mim, acho que é esse mundo pixelado que o resto eu tenho que liberar Porque eu preciso passar por todos né, aí que vocês podem escolher onde tá dificuldade Tem três tipos de modos né, o fácil, o médio e o difícil, é todo difícil mesmo até porque esse jogo não é tão difícil assim E eu vou jogar esse primeiro aqui ó, eu já passei algumas fases dele tá, vai tá aparecendo aqui ó Eu já tô na quarta fase, que é a fase do hospital Eu vou tá mostrando pra vocês que, como é que funciona os monstros, tem zumbis Tem uns zumbis que andam arrastados, é até meio bizarro E tem também um tipo de creeper, vocês vão ver Cada vez é um tipo de monstro diferente tá, tem até histórias tá Esse jogo tá em português aqui embaixo, as historinhas enquadram então em inglês, mas aqui tá traduzido Vocês podem pular também essa historinha que aparece no... Esse jogo é parecido com aquele outro lá, que eu mostrei no outro vídeo Só que ele é um pouquinho mais elaborado tá, e até um pouquinho mais leve Não é tão pesado Ó, aqui já tem uns monstrinhos ó Eu gostei muito do efeito de som Desse... dessas armas aqui Ó Tem uns bicho bem bizarro, já tô morrendo aqui Corre Tem uns bicho bizarro, tem vida, vocês podem chegar nesse maizinho aqui que vocês recuperam a vida E vocês podem tá pegando armas pelo chão, coletes também Tem um zumbi aqui Nossa, tem muito monstro pra cá Eu vou até tá mostrando, deixa eu ver se eu consigo jogar a granada Tem uns monstros bem estranhos mesmo aqui, tá Deixa eu ver só, ó, tem um zumbi Não sei se dá pra jogar a granada Tá matando ele assim mesmo Esse aqui funciona igual aquele, quanto mais perto eu tiver Mata mais rápido Ai, acabou a bala, corre Então é pra correr, filho, não Vou morrer aqui Deixa eu carregar Ah, ufa, consegui pegar mais Vamos ver se eu mato esse daqui Nossa, tem muito bicho Ai, 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 ai Deixa eu recuperar a vida Nossa, tá muito cheio Esse aqui tá complicado As fases vão ficando cada vez mais difíceis Eu tô no modo difícil, por isso que tá muito difícil Eu vou tentar passar pra cá Pra tentar me dispersar deles Ai, tem outro aqui Caraca Tá sem bala, tá sem bala Troca a arma, dá a arma E eu vou morrer, tá Infelizmente eu vou morrer aqui Porque Meu Deus, tem muito monstro Tentar correr deles Tá tenso Ah, cara As outras não estavam tão difíceis quanto essa Tentar correr pra cá Acho que eu consigo passar pra cá Ok, tem bala aqui Ah, agora sim Vamos trocar Vou carregar mais um pouco Acho que dá pra passar pra cá Ó, aquela parte que eu tava Tinha muito Talvez essa aqui não tenha tanto Vou entrar mais pra esse lado aqui Vou ficar bastante Tchau Morri É, eu não consegui passar esse nível Mas vocês entenderam mais ou menos como é que funciona essa parte Eu vou voltar Ah, voltei pra jogar de novo eu acho Bom, eu vou sair daqui desse modo Vamos voltar pra cá E jogar o multiplayer, tá? Funciona basicamente como as batalhas do Minecraft Vocês tem um Grupo, né Que são Entre as equipes, no caso São azul, vermelho e tal E aí vocês tem que matar o maior número de players possível pra ganhar Então eu vou estar jogando aqui No multiplayer Que é aqui, ó Em batalhar agora Aqui tá dizendo toque para mudar de jogo Tem duelo Tem luta de equipes Vou escolher luta de equipes mesmo E vou colocar A batalha, né A gente pode escolher aqui Os mapas, tá Tem o Polo Norte Tem o Resort Paradisíaco Tem a Cidade Nuclear e tal Eu vou jogar no Resort Paradisíaco Ó, pode escolher aqui Tem as pessoas entrando, tá Vou botar ir para a batalha Tem alguém aqui Dá pra jogar bala de fogo, tá É bala de fogo não Arma de fogo Dá pra usar arma de fogo Que legal Olha o anjinho morrendo Eita Esse tem Tem alguém tacando fogo em mim Caraca Pera, não tem Morri já Acho que eu escolhi errado, cara Eu não sou equipe vermelha Tem a entrada automática aqui Mas eu já vou botar ele para a batalha Eu acho que é cada um por si Eu escolhi, sem querer Mas também dá para jogar em equipes, tá É que apareceu equipe ali Eu não entendi muito bem Acho que é porque eu mudei o modo de jogo Mas geralmente eu jogo em equipes Eu acho que é cada um por si aqui mesmo Vou ver o primeiro Por isso que eu não atirei naqueles Eu achei que eles eram do meu time Eu estou meio confusa Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem gente lá em cima Deixa eu ver Ó, eu vou tentar matar aquele ali Para ver se funciona É, ele leva dano Não é porque ele é Cada um por si mesmo Ó o carinha aqui Eu tento não acertar Dá para virar pinguim Ah Filho da mãe Caramba Sem munição, sem munição Vamos pegar outra Tem várias armas aqui Que posso estar usando Cara, vida baixa Vamos botar fogo na rapaziada aí E morrer Ai, cara Também dá para trocar aqui Botar animal de estimação Deixa eu ver se eu consigo colocar Não dá Tem granada também, tá Se vocês quiserem colocar Eu vou botar só mais um pouquinho aqui Vou jogar só mais um pouquinho Ai, matei um Ai, mas vou morrer também Caramba Não matei um não Ó, partida terminada É, ganhei aqui um troféu de bronze Experiência, moedas Ok Vocês entenderam mais ou menos Como é que funciona, né Então é bem fácil e tal Aqui dá para mudar o mapa direto Bem legal Aqui tem dois mapas Aqui É um mapa aleatório Mapa formigas Ou faca Provavelmente esse aqui deve ser Num mundo gigantesco, né Acho que assim funciona Bom, o vídeo já está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Por favor já deixa aquele like Top Não esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Se você não vai perder nenhum vídeo E me siga nas redes sociais Que vão estar na descrição Vou ficando por aqui E até a próxima Tchau Tchau Tchau